Olá pessoal ligado no canal, vou mostrar hoje o 3x100, o 3x100 que você me pede sempre, já vou começar direto mostrando, hein gente, ó 3x100, 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 sensacional, esse aqui ó, pode ir mais, e tem mais, não para por aí não, hein gente São peças incríveis, no Duna, olha isso gente, sensacional, hein, olha só gente Vou mostrar bem no detalhe para vocês, hein, vestido, conjuntinho, macaquinho 3x100, vestidinho Duna 3x100, tudo que eu estou mostrando tem outras cores, hein Esse aqui está por 45, inspiração farm, 45 porque já é uma manguinha longa, meia estação, né Esse daqui gente, 3x100, Fernando, queria para o inverno, olha, está aqui ó, olha o TED, o TED de 49,99 49,99, tem cores, tem o caramelo, estou vendo aqui, o pink, tem, olha só, um rosinha bem clarinho, marrom, branco, preto Tem um azul marinho ali, olha o Fuxi aqui também, gente, muito bom, hein Esse aqui é um conjuntinho de 40, olha só, tem um veludo, gente, veludo, 60 reais, olha esse brilho aqui no veludo, gente Incrível, hein, esse veludo é 60 também, olha só, tem capuz, aquele outro não tinha capuz, esse tem capuz e tem outras cores também, hein Esses dois aqui estão por 40, estou mostrando para você, por 40 é longo E olha quanta estampa, tudo que você está vendo aqui é estampa dos modelos que eu estou mostrando, hein, gente Aliás, olha a loja, olha quanto estoque tem, tem peça aqui, gente, a partir de 10 reais 10 reais, é disso que eu estou falando Esse que eu vou mostrar agora no detalhe é 3 por 100 Olha, lastex na volta toda, ele é curto Fernando, eu queria um midi, esse midi aqui é 50, olha isso, lastex na volta toda também Ficou bom, hein, vou mostrar a parte das costas aqui Esse aqui também é 50, hein, gente, os tecidos são duna e viscolinho Alguns no viscolinho, outros no duna e acima você vai seguindo Olha o TED de 49,99 que eu falei, gente, que bonito, hein Com bolso, acabamento bem feito, bem bacana, hein E que loja bonito, hein, gente, peça a partir de 10 reais, a partir de 10 reais na loja Eu estou vendo a calça ali escondida, hein, você está me escondendo as coisas aqui, hein 35 reais a calça duna? Tem tamanhos ou é único? MG O restante é tudo único, né, tudo único que veste um 42, tá bom, gente? É aquela modinha mesmo, que vende bastante, que as meninas compram E, gente, está com um preço muito bom para você ganhar dinheiro Um fornecedor que vai entregar 10 peças Mas, Fernando, eu não consigo comprar 10 peças de cada Não, minha amiga lojista, minha amiga que tem loja, sacoleira, vende online 10 peças variadas, é o que eu estou falando Leva 2 desse, 2, 2, 2, 3 por 100, né? Leva 2 de cada, leva 2 de cada Ah, mas eu queria aquele outro Pode levar Eu posso levar o de 10? Pode Leva 2 de 10, 1 de 3 por 100, leva 2 TED para testar na sua loja Você que tem uma loja pequena São 10 pecinhas, gente, 10 pecinhas variadas nesse fornecedor E eu vou mostrar como é que chega Fernando, eu estou indo para o Brasil, eu quero comprar pessoalmente Vai comprar Vai comprar porque eu vou mostrar como é que chega e como é fácil, gente Ele fica no Shopping Family, tem aqui um shopping Que você pode entrar tanto pela Rua da Juta Da Rua da Juta você vem por ali Aí você vem e vai encontrar o número que é o 237 Mas eu particularmente prefiro entrar por ali, que é a Rodrigues dos Santos É ali a Rua do Albrás, você vai tranquilo, gente Aliás, vou lá na rua conferir Assim você já salva bem o caminho para chegar na loja, hein? Marca bem o nome da loja Reiza Modas Está até a rede social dele aqui, ó Reiza Modas Então vem comigo Essa daqui é a fachada do Hotel Family E é aqui que fica o shopping Então se você virar para cá, tem Shopping da Juta Lá na frente, ó, estão vendo? É a Rua Oriente Esse prédio grande aqui é o Albrás É bem no comecinho da Rua Rodrigues dos Santos Chegou aqui Vamos entrar no Family? Vem comigo Vou subindo as escadas e vou chegando logo rápido, ó Passou a primeira loja A segunda é a esquerda aqui, ó Esse lado aqui, quer ver? Você está vindo comigo? Ó, chegou Reiza Modas Bom demais, hein? Bom demais Sei que você gostou do vídeo Já deixou aquela curtida, o comentário Já vai compartilhar com aquela amiga que tem em loja Você estava passando por acaso aqui no nosso canal Já se inscreveu? Já deixou o joinha aqui embaixo? Toda a descrição aqui embaixo Tem o telefone, as redes sociais, o endereço Para você com tranquilidade anotar Que a gente sempre faz isso para facilitar a sua vida, certo? 3 por 100 Casaco TED de R$49,99 Peças de R$10,00 É aquilo que você me pede Aliás, falando em pedir Coloca no comentário aí O que você quer ver aqui do Brás Que eu vou atrás para você buscar Hoje estou aqui No Family No Shopping Family Para mostrar fornecedor bom De qualidade Que tem produto de verão e de inverno Você já atende Todo mundo Deixando o contatinho aqui também na tela O cartãozinho para você tirar o pin Gente, todo mundo me pede Está aqui o cartãozinho, gente Salva aí Obrigado para você que ficou no vídeo Até agora com a gente Um grande abraço E até a próxima Tchau 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 Tchau